Jogada de mestre, a minuta do golpe pode ser um cavalo de Troia que possa anular o processo contra o Bolsonaro. É isso mesmo, essa matéria saiu em todos os lados hoje, então vamos analisar o que quer dizer isso. Pode ser que esse processo seja anulado mesmo? Vamos bater um papo sobre isso. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente, compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, joga em todos os lados porque precisamos saber o que está acontecendo. Então vamos lá. Primeira coisa, quero fazer uma enquete aqui. Se você acredita que Bolsonaro ficará inelegível, ou seja, não poderá mais ser um político, coloca um. Se você acha que Bolsonaro vai vencer essa, coloca dois. Então um ou dois, ninguém está certo ou errado, não é o que você gostaria. Todos nós gostaríamos que o presidente fosse presidente, continuaria sendo presidente, né? E viesse em 2026 e ganhasse esse negócio. Mas o que você acha que vai acontecer? Vamos ver essa matéria, tem duas matérias interessantíssimas aqui para a gente bater um papo. Vamos lá. Minuta de golpe no processo de Bolsonaro foi cavalo de Troia e pode causar anulação em tenda. Vamos lá. O advogado especializado em direito eleitoral, Arthur Rolo, afirmou que a inclusão da minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres na ação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pode tornar o Jair Bolsonaro, o PL, pode tornar o presidente Bolsonaro, né, do PL inelegível, pode ser benéfica para o ex-presidente. Então, a minuta que foi encontrada com Anderson Torres, no final do dia, pode ser benéfica, pode beneficiar ao presidente Bolsonaro. Interessante, hein? Em entrevista durante o programa Análise na Notícia, Rolo disse que a inclusão da minuta é um cavalo de Troia, que abre a chance de um processo ser revisto por uma instância superior. Para ele, apesar de um processo ainda estar na fase de instrução, quando a minuta foi encontrada, os fatos não foram relacionados na petição inicial. Sendo assim, o processo já estava estabilizado e as acusações formuladas, o que impediria o acréscimo de novas acusações. Então, o que ele está apontando aqui é alguma legalidade, um erro, aonde não poderiam ter novas acusações entrando no processo se não tinha sido notificada. Não precisa disso, olha isso aqui, não precisa disso. Estão querendo engrossar o caldo no meio do caminho e isso viola o devido processo legal. É um cavalo de Troia, porque é a boia que a defesa tem para anular o processo. Estão dando armas para Bolsonaro rever a decisão no STF. Se condenado, Bolsonaro poderia recorrer novamente em 2030. Se a ação contra o ex-presidente for julgada procedente, ele ficaria inelegível por oito anos, contando-os a partir do dia 1º das eleições de 2022. Ou seja, dia 2º de outubro. Sendo assim, Bolsonaro poderia concorrer novamente em 2030, uma vez que a eleição será no dia 6 de outubro. Bolsonaro se tornaria apto a disputar o pleito por uma diferença de apenas 4 dias. Aqui estamos dando alguma coisa também interessante a gente saber. Estão dois pontos aqui. Uma coisa que a gente, de repente, não sabia. Se Bolsonaro ficar inelegível, ele poderá concorrer para 2030, porque ele teria 4 dias. Interessante isso aqui. E também estamos falando sobre o caso desse processo poder ser anulado. Vamos lá. Bolsonaro poderá subir em palanque, mesmo condenado. A condenação de Bolsonaro acarretaria a inelegibilidade e não na perda de direitos políticos. Sendo assim, o ex-presidente só perderia o direito de ser votado, podendo subir em palanques nas próximas eleições e também de participar de propagandas no horário eleitoral. Possível condenações. Bolsonaro também será julgado em outras ações que poderão suspender seus direitos políticos. O uso do dinheiro público em campanha eleitoral, por exemplo, configura em caso de impropriedade administrativa. O uso de auxílios essenciais entre o primeiro e o segundo turno nas eleições de 2022 poderia configurar esse tipo de crime, fazendo com que Bolsonaro fique completamente fora do jogo político. Incluir atos de 8 de janeiro no processo do TSE é bom para Bolsonaro. A investigação da reunião do ex-presidente com embaixadores para criticar o sistema eleitoral brasileiro pode beneficiá-lo, como os fatos não foram relacionados na petição inicial. Essa inclusão abrirá um precedente para o STF, Superior Tribunal Federal, intervir e anular o processo pessoal. Isso é um erro que, de acordo com esses juristas, está claro, aonde o processo pode ser anulado. Olha isso aí, hein? Olha isso aí. Provas suficientes. Mesmo sem a inclusão da minuta golpista e dos atos de 8 de janeiro, já há elementos bastante para a condenação de Bolsonaro. O atual processo configura o uso da máquina pública para benefícios próprios, uma vez que a estrutura da presidência, do Palácio da Voral, e até mesmo de convites institucionais do governo brasileiro, foram utilizados para a realização de reunião com embaixadores. Ou seja, então você vê aqui que o interessante aqui, que a gente tem que debater aqui, eu e você, sobre isso aqui, é o seguinte, é que essa pessoa, você vê que ele é claramente contra o Bolsonaro, ele diz que ter provas contra o Bolsonaro é o suficiente, que tudo que eles tinham já era o suficiente para deixar o Bolsonaro inelegível. Mas que com essa minuta, tudo pode ser anulado. Então o que faz esse caso aqui mais interessante é ver. Porque quando você vê o Fábio falando, oh não, isso aqui tem que ser anulado. Quando você vê o Lisboa, quando você vê pessoas que apoiam o Bolsonaro dizendo que isso aqui pode ser anulado, você, ah tá bom, mas o cara é bolsonarista, né? Então pode ser que é uma vontade, é um desejo mais do que uma questão técnica. Mas quando você vê um cara que não é bolsonarista, o cara que é contra o Bolsonaro, e ele dizendo, olha, eles erraram e o Bolsonaro pode usar isso, isso pode ser usado e ele vai acabar anulando esse processo. Por exemplo, quando a gente vê aqui, nessa questão que ele fala aqui, não precisa disso, quer dizer, não precisa disso. Ele acredita que o Bolsonaro já ia ficar inelegível. Então ele fala, não precisa disso. Olha só, estão querendo engrossar o caldo no meio do caminho. E isso viola o devido processo legal. É um cavalo de Troia porque é a boia que a defesa tem para anular o processo. Então ele tá aqui desesperado, mandando uma mensagem, pelo amor de Deus, não comenta esse erro, porque agora o Bolsonaro pode anular todo o processo. Então é interessante. Agora, nós temos que debater esse caso. Fábio, então ele é um jurista, ele entende do jogo, ele vê uma ilegalidade. Eu não sou jurista, eu não entendo desse jogo, leio bastante porque a gente tem aprendido muito nos dias de hoje, mas eu não sei dessas ilegalidades ou legalidades etc e tal. Mas eu sei o que eu vejo. E o que eu estou vendo é uma pessoa dizendo que a Suprema Corte ou o STF, o ST, desculpa, o Supremo Tribunal Eleitoral, eles usariam da justiça para anular o processo. E o problema é que tudo tá sendo injusto. Bolsonaro não está... Porque o Bolsonaro mesmo, ele falou sobre o caso da Dilma. O caso da Dilma. Cara, o caso do Lula. O Lula foi preso em todas as instâncias e não perdeu a sua elegibilidade. A Dilma, a mesma coisa. A Dilma foi impeachment e concorreu para o Senado. Ou seja, cadê a justiça? Bolsonaro está sendo julgado porque fez uma reunião com embaixadores, sendo que isso, ele nem candidato era. E é prerrogativa do presidente conversar com os embaixadores. Ou seja, é muito confuso. Então, o nosso problema aqui é o seguinte. Eu olho esse jurista e falo assim, olha, eu não entendo muito de lei, mas posso concordar que o senhor sabe o que o senhor está falando. E que a regra deveria ser essa. Mas, infelizmente, hoje não temos uma regra. Eles falam o que eles querem. Foi o que o Bolsonaro falou. Hoje, as regras anteriores, elas vêm cara. Deixa eu ver quem é. Ah, é pra ele? Então a regra funciona. A jurisprudência, ela só funciona com quem eles querem. Você lembra do Daniel Silveira? Você tem a jurisprudência. O Alexandre de Moraes falando da questão da Dilma, que é prerrogativa somente do presidente. Queira que você goste ou não. Daniel Silveira. A prerrogativa não é do presidente. Entendeu? Então muda tudo. Então, eu quero acreditar. E como eu falei pra você, tudo indica que o Bolsonaro será colocado como inelegível. Mas eu vou acreditar que um milagre pode acontecer até o último dia. E isso pode ser anulado. Mas aí fica muito difícil de acreditar numa justiça. Porque olha só. Olha essa outra matéria aqui, que ela é interessante. Vamos ver essa outra matéria aqui. Essa matéria aqui estava na Globo. Mas como você sabe que existem algumas matérias pagas. Então a gente pegou nesse outro lugar aqui. Olha isso aqui. A tática de Alexandre de Moraes para enquadrar colegas e encerrar o julgamento de Bolsonaro. Olha isso aqui. A grande mídia brasileira, ela coloca na cara dura que o Alexandre de Moraes, ele tem uma tática para enquadrar colegas. Ou seja, naquele julgamento são sete. Cinco que são totalmente contra o Bolsonaro. E dois que não é contra nem a favor. Então, o que ele está vendo aqui é o seguinte. Em caso dos colegas do Bolsonaro, ou seja, aqueles que realmente queiram entender e queiram seguir a Constituição, tente fazer algo para que, ou algo que venha beneficiar o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes já tem uma estratégia contra isso. Olha isso. E está aqui, ele bota a foto clara do Cássio Nunes. Então, está se referindo a ele. Isso aqui é a Malu Gaspar. Quer dizer, isso aqui é a Globo. Dizendo que, basicamente, a tática de Alexandre de Moraes para enquadrar o Cássio Nunes e encerrar o julgamento do Bolsonaro. Claro, mais ou menos isso. Então, aqui você está vendo que existe uma tática. Existe uma tática para enquadrar. Existe uma tática para fazer algo que venha verdadeiramente não permitir com que os outros juízes trabalhem de maneira independente. O que me preocupa aqui, pessoal, é a grande mídia. A grande mídia propagar isso como uma normalidade, como se nada fosse errado. Peraí, é uma tática. Uma tática? Uma tática onde os juízes não podem ser independentes? Uma tática onde você tem um chefão e todos têm que fazer aquilo que o chefão manda você fazer? E se não fizer, tem problema? Como é que é? Como que a mídia pode aceitar algo assim? Como que a mídia pode propagar isso como se isso fosse algo bom? Olha, é uma tática do Alexandre de Moraes para impedir que o Cássio Nunes peça a vista. Essa é a jogada. Então, de acordo com a matéria da Globo, o Alexandre de Moraes tem uma tática para que o Cássio Nunes não possa pedir vista e, assim, dê mais tempo para o Bolsonaro vencer, no caso, esse processo contra ele. O problema é que a grande mídia vê isso como uma normalidade. Ah, que bom! Todos têm que seguir o líder. Todos têm que seguir o grande. O Alexandre, o grande, todos têm que escutá-lo. Esse é um problema muito sério do nosso Brasil. A mídia realmente não desperta. Ou despertou. Está fazendo o que sempre quis fazer. Porque a gente também tem isso, né? Será se eles são... Por exemplo, ontem nós falamos sobre os globalistas estarem chupando o dedo porque pensaram que o Lula ia ajudar. Eu vi o meu povo, o povo brasileiro, ser enganado. Mas são pessoas humildes que ouviram o Lula dizer que ia dar picanha. E o cara votou com estômago. O cara votou pela picanha e não recebeu nada. A fila da ajuda, o auxílio família, Bolsa Família, está gigantesca. O pessoal nem isso está recebendo. Muita gente deixou de receber. Então, o que acontece? Essas pessoas humildes, elas foram enganadas, votaram pelo estômago. Até entendo. Enganaram dizendo que vai comer picanha, vai tomar cerveja. E essas pessoas votam com estômago. Agora, os globalistas, a grande mídia, o mercado financeiro, os Estados Unidos, o Biden, o Macron, a França, a Europa, acreditou que o Lula ia ficar do lado deles. É a mesma coisa. O sistema, o establishment, fez tudo para que o Lula ganhasse as eleições e pensando que o Lula, uma vez assumindo o poder, o Lula iria dar graças e ia pagar, né? Porque tudo tem um preço. Até falei na live de ontem que talvez o preço que Lula tenha que pagar seja a Amazônia. Esse seja o contrato. Olha, o contrato é o seguinte. A gente faz A, B e C, uma vez feito, trabalho feito, missão dada, missão cumprida, você vai e dá a Amazônia na nossa mão. Esse é o nosso pago. O nosso pago é isso, é a Amazônia. O preço é esse, dá a Amazônia para a gente. Entendeu? Só pode ser algo assim. Mas aí os caras botaram o dedo na boca e falaram, pelo amor de Deus, levamos uma volta. Aí as matérias estão dizendo, ah, o Lula não é tão amigo assim. O Lula é um amigo falso. Falei, cara, não é possível que vocês acreditaram no Larápio. É inacreditável. Então, pessoal, é difícil acreditar num sistema que possa deixar o nosso presidente... Quer dizer, um sistema que possa funcionar de maneira justa. porque o Bolsonaro não cometeu nenhum crime. E deixar o Bolsonaro inelegível é simplesmente uma politicagem que estão fazendo com o nosso presidente. Deus abençoe a todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Entra no nosso grupo de WhatsApp. Vou botar no link do nosso vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.